Olá meus jovens espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos desbloquear aí mais um Não sei se é mais um mundo que eu devo dizer aqui, mas é mais um portão aqui A gente tá com 25 moedas e a gente vai desbloquear aqui agora, vamos ver o que vai acontecer aqui Primeira vez, não sei o que vem pela frente, vai ser uma espécie de react aqui um negócio hein Vamos lá, vamos desbloquear aqui pra ver Ah, esse é o quinto 5P Walls com Esse é o quinto Vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui Olha rapaz Mais um cliente satisfeito Parabéns, você desbloqueou todos os... Você desbloqueou todos os meus payalls Visite-me em minha casa no deserto no norte Eu tenho uma proposta interessante pra você Então esse é o último, são 5 no total Bem-vindo a paraíso Não parece um paraíso pra mim Desfrute de sua estadia e da praia Um portal ali Oh, tem uns negócios novos aqui Beira praia então Bom Eu amo minha casa As coisas estão finalmente ficando cobre aqui Olha Leva anos para o óleo, mas eu finalmente construí minha casa Nem era óleo, era outra coisa Opa O que tem aqui? Olha rapaz Ixi Será que aquele tubarão ali me pega? Opa, é um tubarão Esses tubarões Vamos ver aqui Não podemos Ir muito longe Alguma coisa assim Será que esse tubarão me pega? Ah não, me pega Achei que os tubarões me pegaram Apesar que aqui é mundo, né? Não tem como o tubarão me pegar Olha, achei alguma coisa aqui E o que mais tem por aqui? Sim, é o suficiente Ok Há um tesouro enterrado Na espera No assoalho do oceano Há um tesouro enterrado Na espera Alguma coisa assim No assoalho do oceano É uma área aberta Com Não muita coisa Perto Mas Como Obter Sabe o que é isso? Você terá que aprender A Fazer alguma coisa No seu mapa Ou você Estará Ou você vai coçar a sua cabeça Alguma coisa assim Onde está a minha vara? Sabe aí, filho Sabe onde é que está a tua vara, louco, velho Você parece Como Muito competente Aventureiro Você parece Um aventureiro Muito competente Parece que Perdi a minha vara Você viu alguma Em algum lugar? É um sapo Ah, tem alguma coisa aqui Nossa, esse daqui Essa parte aqui é grande Pra caramba, hein Rapaz Será que eu caio aqui? Pra cá não tem nada Vamos ver Que tem Nossa Nossa, é difícil, hein Pular em diagonal É a coisa mais triste Que tem, né Sem visão Desse jeito Ui Não é pra cima Nem Ai, ai Olha, cara Não vai Que tristeza, hein É bom Ou quando é pra cima Ou quando é pra baixo Nossa Bora Sai de brincadeira Deve ter Alguma coisa Importante ali Será que não dá pra rodar aí Tá Tá Vamos ver Rapaz do céu Aí Aí Beleza Beleza E agora Pra cá Ah Não acredito E a correnteza Mas é forte É É Tem que ir na louca Meio assim Pra ver que uma hora Dá certo Vamos ver Quase Vamos lá Tudo esse trabalho Pra nada Pra nada Você tá de brincadeira Não se bem que dá pra ir do outro lado agora, né É mesmo Dá pra ir do outro lado Vamos ver aqui Aê 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 É Qual é o lugar que foi isso aí, cara? É, vamos voltar lá primeiro, né Tem algo lá que Eu acho que vai Interessar pra gente Ah, mas você Que que é isso, mano? Você tá Tá brincando comigo, é? Agora Vamos ver aqui Aê Aê Não foi em vão Dot Matrix Agora Só que agora Tem um pequeno Problema Acho que eu vou ter que fazer tudo de novo Isso aqui Ah, não Ah, beleza Sorte que não voltou Vamos ver o que tem aqui agora Ah, eu posso derrubar a caixa agora, cara Será que essa caixa aqui é pra eu Será que é pra eu subir? Meu segredo Está Está Será que é isso? Meu segredo Está em uma ponte De madeira Mas esse um você tem que Abaixar primeiro Será que é isso? Deixa eu ver Deixa eu ver mais pra cá É só isso Será que eu desço aqui pra ver? Eu estou com medo de descer Ele pode não conseguir subir Ah, tá Será que eu tenho que tirar o canhão daqui? Ah, eu estou com medo de descer Ah, eu estou com medo de descer Ah, eu estou com medo de descer Quem imaginava, hein Vamos voltar lá Vamos voltar E ver o que tem lá Explorar mais essa área aqui Beleza, vamos cair aqui Pra ver o que tem aqui Ah, ele não Eu achei que ele passava por baixo Eu achava que ele passava por baixo Tem mais coisa aqui ainda pra explorar, hein Vamos ver Só coisa nova Olha ali, cara Mais uma pra gente Solucionar aqui Eita, nós Deixa eu ver antes Ah, certeza que essa ponte Em algum momento Ela vai subir aqui Pra eu poder entrar aqui Eu acho Alguma coisinha ali Ah Um desafio Só que Tem algo aqui Não Não fez nada de interessante Uma caixinha Que a gente não pode Ah 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 Uma fase aqui Rapaz Capítulo 16 Encontramos então, hein Aqui tem uma bomba Acho que não vai dar tempo De chegar com a bomba aqui, não Então, quem sabe Vamos ver Ah 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 Deu tempo Deu tempo, rapaz Ah Ah Moleque Velho Ah 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 Procurando por Algumas Coisa suspeita Ou Pedras Imergidas No mar Eles guardam O segredo Que você está procurando Ah Ah Aqui Ah Aqui, ó Ah Mais uma fase Seu monstro Seu monstro Ele achou ruim Rapaz Eu descobri Que o capítulo 15 Ah Uma fase de água Oh Interessante, hein Deixa eu ver se tem mais Coisinha de areia aqui Ah Tem esse daqui Então vamos lá Again De novo Deve ter algo Nessa caixinha Um triângulo suspeito Pode ser visto Perto da areia Vata repetidamente Embaixo Para revelar o caminho Se eu vir Eu já sei Agora, hein Ah E vamos Para o desafio Vamos lá Vocês querem entrar No meu desafio Ah Yes Vamos lá Rapaz Que coisa difícil Acho que eu tenho Que esconder aqui Para trás Tá Agora Onde que eu tenho Que jogar Isso aqui Ah Rapaz Do céu On Amor Amor Onde Amor Onde Onde Amor An Ar Onde Amor 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 supposed to have Difícil, hein? Olha só, já não dá nem uma chance. Olha só, já não dá nem uma chance. É duro que ele agarra na corjinha aqui. Agora vai. Ah, não acredito, velho. Ah, vá se foder. Com o perdão da palavra. Ah, vá se foder. Uh, agora deu bom, hein? Não, rapaz. Tá vindo tão bem. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Uh, challenge win. Falei que agora vai, agora vai. Beleza, o resto nós já sabemos. Ah, rapaz. Mas olha só o que aconteceu. Emendou lá com o primeiro. É o triângulo. Ah, o triângulo. Ah, o triângulo. Ah, o triângulo. Ah! Veio mais um! Mais um desafio! Ih! Tem que imaginar! Tchau. Desafio aceito. Eu quero achar o triângulo agora na beira da praia. Eu quero achar o triângulo. Eu quero achar o triângulo. Eu quero achar o triângulo. aqui imagino que consigo uma bomba a bomba acho que não vai chegar não aguento chegar na unha vai embora eu lhe院 Ah, merda. Ah, nem preciso, louco. Obrigado por me salvar. Honestamente, peixe, esses dias tem... ... ... ... ... Ah Bom, agora aqui só passando as fases Não tem por enquanto, se tem mais alguma coisa, só descobrindo pra ver O par do tesouro enterrado É, tem aquela parte ainda que a gente não explorou, né Ah, garoto velho, que a gente ainda não veio Mais uma fase Blum, blum, blast Será que a gente vai subir lá em cima? Bom, por enquanto fechado Mas tem alguma coisa ali Que dá pra gente alterar, fazer alguma alteração Mas por enquanto a gente não consegue Ir ali Não O jeito é ir passando as fases pra ver Mas é isso aí, galera Então é isso aí Explorando Ah, tem um tônico lá no fundo Lá, rapaz Olha Só que a gente tem que fazer secar essa água Pra pegar Baixou a maré Parece que é um tônico lá Eu queria ver o triângulo que tinha aqui Acontece alguma coisa Bom, acho que é isso Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.